Olá amigo do canal, aqui é o Master Stephanie, direto da região de São Marcos, mais uma operação de saibramento de estradas que leva a propriedades rurais. Vou tentar acompanhar essa operação, vou abrir mãozinha na moto reveladora. A operação é a seguinte, a estrada apertadinha, a gente espera aqui onde tem um virador, e mãozinha vai lá, espalha a caçamba que foi na frente, ele volta aqui, aí eu passo agora, e assim vai. E aí a gente vai esperando lá em cima, na beira da casa, onde é o final do serviço. A gente já está acabando já. Hoje é quarta-feira, ontem eu não vi o serviço, mas não fizeram o primeiro trecho aqui, foi só esse trecho final para acabar hoje. E depois daqui tem os dois serviços pequenos também, e hoje só serviço pequeno. Aí a maquiagem está da apertadinha, ó. Dentro da produção de banana e café, região de São Marcos, região serrana de Alphante Chaves. Está quase chegando na propriedade, eu já dei uma viagem a cada um, e essa é a segunda viagem do dia. Está bem pertinho, ó. Só também é apertadinho. Ali meu amigo José Maria, digital influencer da rede Kawai, e meu amigo Marcelinho, estão aí, ó, não aguardam. Aqui é o final do serviço. Fala aí, Zé Maria. O que está chegando? Ali nasce o último caçambeiro, ó. O patroleiro pediu para segurar. Que não vai vir até aqui em cima, não. Aqui não tem a grama, parece que ele vai colocar no carrinho. Aí a gente vai para outra operação. Finalizando aqui, ó. Vem até aqui na grama. Ficou meia caçamba ali para... O proprietário pediu para bater meia caçamba ali, que ele vai bater aqui na passagem de carrinho. O ministro está agregando aqui, ó. Esperar a oposição do patroleiro. Aqui meu amigo Guinho, meu amigo... Júlio. Júlio. Dando aquela moral aqui no nosso amigo cantor, artista. Volta, velho. Vai lá no... Ni e Guinho Oficial no YouTube. Pega esses caras aqui, ó. Toca demais. Ali vem meu amigo irmãozinho, ó. Fazendo material para frente. Para finalizar ali. Mati Leava. Mati Leava. Mati Leava. Mati Leava. O que é que está trabalhando? Estradas de propriedades rurais Saebramento E mãozinha trazendo a banqueta ali Jogando para o barranco Deixando o material Dentro da banda Peralizando É o seu trabalho Ele vem lá do barranco para cá Deixando o material que está no barranco lá Dentro da estrada Estrada bem apertadinha Daqui a gente vai para uma outra estrada De propriedade rural também Trecho finalizado aqui Vamos para o outro trecho O irmãozinho deu o réu aqui Para a gente passar A gente vai nessa hebreira Carregar E volta para o outro trecho Olha a casinha A moça fez um chalézinho Olha lá É o mar lá embaixo Olha lá A visão que ela tem daqui Da casinha dela É mole A visão que a gente tem da rampa De Rua Livre E o Furi Chaves Olha O vale Chegando aqui na saebreira A estrada saebreira Ela é bem apertadinha também Só passa o trabalho de cada vez Aí Não adianta carregar E partir Tem que carregar E esperar todos os caçambas Chegarem Porque não dá para a saída Vem de lado Essa veia é aqui O meu amigo Vanius Está aí nessa veia Com a Com a escavadeira XCMG Tem vídeo dele aí no canal já A gente trabalha lá Bacana Aqui na saebreira Ajeitou a saebreira Agora é isso aqui Chegar para frente Carregar O Vanius pegou essa máquina nova Ele era Operador de reto Acho que tem uns 4 meses Sempre está nela 3, 4 meses É, é o serviço é um pouco caro feito Galera chegando aí Eu vou esperar eles aqui E o nosso está vindo aqui Seguir para outra operação A estradinha que nós vamos fazer é isso aqui Mas a subida do asfalto é isso aqui Eu bati Eu bati Meia carga ali Onde está Onde está a máquina ali E a meia carga ali Ele vai dar passagem Eu vou Vou embora E vai seguindo aqui para cima É isso aí galera Depois do almoço Vamos para a segunda viagem Carregar equipamento E ir para a sede Aqui meu amigo Marcelinho Meu amigo Zé Maria Vamos carregar E descer para O estoque Lá na sede do município E é isso Sexta-feira A gente termina o serviço mais cedo Sexta-feira Porque é véspera de feriado Hoje E Ponto facultativo Hoje é quarto Feriado é na quinta Ponto facultativo na sexta E a semana vai ficando por aqui Beleza Espero que tenham gostado Desse vídeo curtinho Saibramento de estradas Aqui na região de São Marcos Alfredo Chaves Espírito Santo Mandar um abraço aí Para os Amigos Inscritos Que Deixem o comentário Deixem o like É muito importante para a gente Para o Youtube entender que As pessoas estão interagindo com a gente E que Nosso conteúdo é relevante Um grande abraço